Frontini está fora do primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas. Ele foi expulso de campo na partida diante da portuguesa. Moisés, que faria dupla com Bruno Lopes, torceu o tornozelo e está no departamento médico. Para o zagueiro Vinícius Simon, quem entrar em campo vai dar conta do recado. Temos jogadores à altura dele para conseguir fazer um bom jogo lá contra o Brasil. Se Deus quiser, vamos lá conseguir o nosso objetivo, que é no mínimo trazer um empate para cá. O Vila treina sob forte calor no Oba, mas Simon lembra que o clima no interior do Rio Grande do Sul é completamente diferente. Nós não pegamos um jogo com chuva, acho. O campeonato todo. Eu aqui não joguei um jogo com chuva. E lá só chovendo, né? Lá só chovendo, campo pesado. E o time deles gosta disso, bola aérea, campo pesado. Temos que trabalhar firme nisso aí. Temos que ter muita atenção nisso, porque parece que o campo lá não é tão grande. Eles gostam muito de jogar bola alçada na área. Temos que tomar cuidado com isso. Realmente é bem diferente as situações de chuva lá e seco aqui. Mas o jeito que vai ser difícil para nós lá, vai ser difícil para eles aqui também. A temporada dos times brasileiros vai chegando ao fim. E o assunto é renovação de contrato. O zagueiro afirma que não tem nada definido. Até agora ninguém me procurou. Vamos ver que sentar para conversar. Tem um empresário que decide, já é para isso mesmo, que lhe serve. Fala alguma coisa, minha parte está fazendo aqui dentro, agora é com ele. Mas com certeza, primeiro vai ser o Vila, sentar com o Vila, acertar tudo certinho. Depois a gente vê o que a gente resolve. Mas, primeiramente, falei, eu estou focado no Brasil de pelotas agora. Isso aí é consequência depois. Tchau, tchau.